Então, Adriana, para continuar, eu queria convidar você para sentar aqui no nosso painel. O Fernando Frediani também pode vir aqui. Pessoal, nós estamos com dois microfones aqui, nós temos as perguntas aqui com o Rubens também. A ideia desse painel é aproveitar para responder questões a respeito das apresentações, tanto da Adriana como do Frediani, e também trazer a possibilidade de vocês tirarem algumas dúvidas, algumas questões que eventualmente estejam atormentando sobre questões jurídicas envolvendo o marco civil, e outras questões que acabam impactando não só a governança, mas também as questões legais, tanto de uso e aplicação dessas regulações. Então, a ideia aqui é que seja dinâmica. Nós não preparamos um roteiro específico para essa conversa, mas nós vamos passar, enquanto vocês pensam, e a gente empresta esse microfone aqui, para o Rubens, que deve ter algumas coisas ali online, que a gente estava recebendo algumas coisas, e o Rubens tem algumas provocações. Aí eu peço para vir aqui, para fazer as perguntas aqui, e eu passo o microfone para lá. Não ter roteiro é um negócio que dá medo, não é? Então, eu queria começar com uma provocação, que é uma que já me fizeram aqui, inclusive eu sei que tem gente aqui na audiência com exatamente essa questão. Digamos que eu seja uma grande empresa, distribuidora de petróleo, estatal, e que, por acaso, eu seja um sistema autônomo também. Mas eu tirei o meu sistema autônomo, não porque eu tinha intenção de prover acesso para Outrem, todos os acessos da infraestrutura de telecomunicações da empresa são apenas para funcionários da empresa, mas tem lá no marco civil dizendo que, como eu sou um sistema autônomo, eu tenho que guardar todos os registros de conexão de todos os funcionários. Será que eu me dei mal? Alguém tira o microfone do Rubens. Eu deixo o Fernando responder. Olha, é, muito boa, excelente ponto. Eu acho que, lendo a lei, sim, a resposta é bem simples, sim, você tem. Não diria, me dei mal, porque, como eu disse na apresentação, eu acredito que o legislador, ao fazer a lei, quando ele colocou essa imposição para quem são os sistemas autônomos, ele pressupõe que o sistema autônomo tem condições econômicas e técnicas de fazer essa guarda de log. Então, eu compreendo completamente de onde vem essa pergunta, porque alguém poderia dizer, ah, mas ela está usando para consumo interno, para os seus próprios funcionários. Mas, olhando para a lei e olhando para a regulamentação da SCM, provavelmente essa empresa hipotética que você citou, ela deve ter SCM também? Talvez ela tenha SLP, acho que ela não tenha SCM. Será bom. Então, ela teria, sim, que guardar esses logs, e eu não encararia isso como algo ruim, não, porque não é também um bicho de sete cabeças. Tudo bem, dá trabalho, mas, como a empresa está estruturada para isso, ela pode fazer, sim. Adriana. E aí eu vou responder isso de uma forma bastante técnica. Do ponto de vista jurídico, nesse caso, a gente precisa fazer uma interpretação restritiva da lei. Então, se a lei diz que você se encaixa naquele determinado conceito que aparece lá no marco civil, ou seja, se você é um sistema autônomo, então você precisa se encaixar nas atribuições que a lei prevê para que você cumpra. Então, é uma interpretação bastante restritiva e que não tem realmente muita opção. Não existe uma outra, uma brechinha legal, ou uma outra maneira de lidar com essa situação. Douglas. A minha pergunta é relativamente correlata, mas é na contramão dessa pergunta. Situações de redes corporativas, onde existe a preocupação da empresa com a proteção de conhecimento, data loss prevention, e você tem que fazer algum tipo de inspeção profunda nos pacotes para você garantir que aquela inteligência não está vazando para o mundo. Isso, certamente, em uma primeira análise, vai contra o marco civil, mas aí existe uma relação de empregado-empregador e aquilo ali não é uma relação de consumo, é uma relação de empregatícia, onde o cidadão tem que se adequar a algumas normativas que são impostas, algum termo de uso. Eu queria que isso fosse razoavelmente explanado e ver aonde é o limite, porque eu, pessoalmente, também, isso tem um outro desobramento, uma coisa que aconteceu comigo, onde eu tive que participar de um inquérito e dar um depoimento sobre, através do mecanismo de DLP, identificou-se uma atividade criminosa de um funcionário, e, diante do crime, a empresa se obrigou a denunciar isso para os órgãos competentes, porque, tendo o crime sendo cometido, eles têm que dizer que o cidadão estava cometendo isso. Então, é uma faca de dois gumes. Eu preciso proteger a minha inteligência, eu gastei muito dinheiro criando aqueles projetos, e eu tenho que garantir que isso não vai vazar. Como eu vou olhar para dentro do pacote? Bom, a gente tem uma questão aqui que é bem específica. A primeira questão diz respeito à relação empregatícia. Então, existe uma súmula, embora na consolidação das leis do trabalho, na CLT, que é dos anos 40, não exista uma previsão legal a respeito do tema, por óbvio, por questões históricas, existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz o seguinte, que todo e qualquer material que seja ou de uso corporativo, inclusive e-mail ou toda a comunicação que existe dentro da empresa para fins comerciais, institucionais ou corporativo, pode ser monitorado desde que as pessoas que lidam com essa informação saibam que isso está acontecendo. Então, na contratação de um funcionário, por exemplo, eu preciso deixar claro para ele que se ele vai ter um e-mail corporativo, por exemplo, rubens, arroba, registro, é isso? Esse e-mail deve ser usado para determinados fins e este e-mail pode ser objeto de um possível monitoramento ou coisa desse tipo. Por quê? Isso é uma forma da empresa se resguardar, inclusive na existência de um determinado ilícito, porque se ela é chamada responsabilização lá na frente, ela tem como depois cobrar do preposto e saber quem foi, a quem ela deve responsabilizar de fato pela ocorrência do ilícito. Então, existe uma regulamentação, mas isso precisa ser feito de uma maneira bastante cautelosa para que todos os direitos de ambas as partes sejam resguardados também. Eu acho que a Adriana falou bastante sobre esse tema, é muito interessante também, outra ótima pergunta. Essa questão que ela falou que tem uma súmula e tal, isso daí eu não sabia, acho que acaba reforçando ainda mais essa questão, mas o que eu teria a dizer sobre isso daí é, primeiro, não se pode tolher da empresa a capacidade dela poder ter todos os registros necessários para resolver qualquer tipo de situação, inclusive trabalhistas. Eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, com investigação forense, digital, e eu ouço cada história muito interessante, que foram resolvidos, às vezes, até para justificar uma justa causa, que foi resolvido assim, com um e-mail que pegou, algum log de firewall, que o cara se conectou de um determinado local, ele disse que estava lá e não estava. E outra coisa também, que aí não é algo muito pacífico, mas a lei diz lá que na provisão de conexão gratuita, onerosa, ele não pode gravar determinados dados, determinados logs. Só que aí cabe a pergunta, a empresa, quando contrata uma conexão de internet, e, como você bem falou, não tem relação de consumo, quando ela está entregando para os funcionários dela lá. Então, ela não está atuando como um serviço de internet, um provedor de internet, ela está usando aquilo como uma ferramenta para que a empresa funcione. Então, será que se encaixa nesse arquivo? É uma pergunta que também eu fico em dúvida, se se encaixaria com esse artigo, e se caso se encaixar, se ele for considerado como um provimento de acesso com o modelo de provedor, aí tem um pequeno conflito entre uma lei e uma súmula, uma outra lei. E aí cabe a pergunta, qual vale mais? Eu acho que não é a questão de qual vale mais, mas são questões complementares. Então, você tem uma lei geral, que é a lei que fala sobre a provisão do acesso, tanto oneroso quanto gratuito, mas aí, nesse caso específico, você tem um contexto que envolve relação de trabalho, e relação de trabalho no Brasil é objeto de outra instância, tanto que nós temos uma justiça que é específica, que é a justiça do trabalho. Então, a legislação trabalhista, nesse caso, ela se sobrepõe a essa outra legislação, que é uma legislação de matéria geral. Então, nesse caso específico, eu preciso olhar para as relações do direito do trabalho, complementando com essa legislação, que é uma legislação geral, que trata das questões técnicas. Mas eu reforço, tudo isso é possível desde que essas relações sejam claras e transparentes entre o empregador e entre o empregado. É preciso que as empresas, ainda que de médio porte, tenham claro, por exemplo, políticas de boas práticas, se não houver, por exemplo, política de compliance, mas algo que se assemelhe a isso, que treine os funcionários e que os funcionários tenham clareza de como devem se portar. Porque muitas vezes, e, óbvio, isso é uma exceção, mas você pode ter uma conduta ilícita realizada de boa fé. Então, esse tipo de problema, para você evitar esse tipo de problema, você precisa ter, como postura institucional, uma postura preventiva e não uma postura reativa. e a forma pela qual a gente consegue fazer isso é justamente treinando os funcionários, dando os subsídios e mostrando qual é a forma que aquela instituição, especificamente, lida com todos os seus produtos e lida com todo o seu grupo de trabalho, tudo aquilo que envolve a empresa de um modo geral. A gente tem uma pergunta online do Francisco Ramon. Só um comentário bem rápido. Mais uma vez, foi ótima a resposta da Adriana, e por isso que eu pedi auxílio a ela quando eu fui elaborar essa palestra também, e por isso que é importante da gente recorrer a profissionais que entendam os dois lados, porque a gente que é técnico, que nem eu sou engenheiro, que ele, às vezes, é ou é ou não é, e com lei a gente sabe que não dá para aplicar dessa forma. Então, é bom você ter alguém que faça essa ponte, que consiga entrar na área do direito e trazer isso para um pouco mais palatável dentro da área técnica. Então, mais uma vez, reforço que procurem as pessoas corretas, porque é muito bom esse tipo de divisão, não ficar só na nossa técnica labitolada, ou é ou não é. A gente tem uma pergunta online do Francisco Ramon e do Agnaldo Fernandes Rosa, de um ASN que só trabalha com IP fixo para clientes corporativos, se ele só precisa saber que um determinado IP ficou com um determinado cliente em um determinado tempo, ou se ele precisa de mais alguma informação. se ele trabalha com IP fixo, não vejo muita necessidade de guardar algum outro tipo de log. Se ele tiver como provar que aquele IP estava atribuído àquele cliente dele de alguma forma, isso já é o suficiente. Não vejo nenhuma outra... Por exemplo, nesse caso, não teria autenticação quando você usa um IP fixo. Às vezes até tem, pode ser um PPPoE que ele te entrega um endereço fixo. Então, aí você tem que ter o log do PPPoE, porque se isso cair em uma perícia, eles vão olhar como é que esse usuário recebe o IP. É configurado aqui em um barra 30. Ou não, é em um PPPoE. Então, se for um PPPoE, mesmo que seja fixo, eu acho que tem que ter o log para mostrar. Ele autenticou, ele está recebendo sempre esse mesmo IP aqui. Só um comentário. A pergunta é interessante, porque a decisão técnica reflete no modelo de negócio. Então, ele precisa pensar exatamente no tipo de... o que ele fornece e entender que o objetivo da lei, na verdade, é a identificação do usuário. Se aquilo que ele fornece, o produto que ele fornece por si só, tirando esse detalhamento que o Fernando acabou de colocar, é suficiente para a identificação do usuário, por exemplo, em uma demanda judicial, está tudo ok. Ibirissol. Boa tarde, Ibirissol, do papai da INP. A minha pergunta vai justamente nesse viés que você falou. O que é exatamente identificação do usuário? Pergunta. Aí eu vou explicar um pouco. Por exemplo, imagine um provedor de acesso que não necessariamente é uma telecom que mantém uma base de cadastro de assinatura dos assinantes, mas é um provedor, como você citou, exemplo, lá da padaria ou de uma instituição pública que oferece acesso temporário a visitantes, enfim. Quando a gente pensa em identificação do usuário, vocês estão tratando exatamente o quê? Porque isso é um leque enorme. É você identificar unicamente ele com o CPF, identificar ele unicamente com o nome, identificar com o RG, identificar com esse conjunto de informações, validar essas informações, a gente meio que vai numa esfera de... Uma pessoa com uma índole que queira fazer algo errado vai fazer e falsificar essas informações todas. Então, qual é o limite entre você, tecnicamente, ter que validar essas informações para saber o que é um usuário de internet e quais são as informações? Essa seria a primeira. Aí, se der tempo, faço a segunda. Bom, a sua pergunta se subdivide. quando a gente fala de identificação do usuário, a gente está falando de duas questões, basicamente. Primeiro, da identificação cadastral. Então, a identificação cadastral é o nome, e-mail, telefone, que, obviamente, quando um usuário tem um objetivo ilícito, todas essas informações são falsas. Então, o dado cadastral, a gente costuma dizer que ele é um dado complementar. Muitas vezes, ele não serve para nada. E a gente tem a outra ponta, que é a identificação por meio dos dados técnicos. No caso, por exemplo, de uma ação judicial de quebra de sigilo, como é que isso funciona? Então, vamos supor, vamos pegar um exemplo bem simplista. Eu tenho lá uma ofensa no Facebook e eu preciso saber de onde que partiu, porque eu quero responsabilizar aquela pessoa. Como é que eu começo esse processo? Na minha petição inicial, eu peço ao Facebook, eu peço ao juiz que defira a quebra do sigilo daquele usuário específico, daquele perfil, e que o provedor de aplicação, nesse caso, me forneça todos os registros, dentro de um determinado tempo, porque eu não posso pedir a vida inteira do sujeito ali, nos requisitos da minha petição inicial, todos os registros de log dentro daquele determinado tempo que eu preciso para identificar aquele usuário. Ele vai me entregar o que ele possui. Então, ele pode me entregar informações cadastrais que sejam verdadeiras ou não, e pode me entregar também os dados de log daquele usuário, as informações de acesso. Por meio dessas informações, o que eu faço? Eu vou partir para a segunda etapa, que é a do provedor de conexão. Então, eu vou olhar lá. Aquele número específico de IP, ele está registrado para estar sob a tutela de qual provedor. E aí, descobrindo qual provedor é responsável por aquele IP específico, eu vou entrar com o segundo pedido judicial para que esse provedor me entregue os dados que ele tem desse usuário. E, muitas vezes, esse provedor é o provedor que tem os dados cadastrais corretos e é o que permite que a gente chegue ao usuário. É claro que nós estamos falando aqui de um caminho linear e estamos falando também de um usuário amador. Nós não estamos falando de um usuário profissional, porque esse caminho da investigação passa por determinados pontos que, muitas vezes, a gente acaba morrendo ali. Tecnicamente, há dezenas de formas de você impedir que você consiga, de fato, chegar no usuário ou no autor de um determinado crime. mas, juridicamente, é isso que a gente pede. A gente pede os dados cadastrais e pede também os dados de acesso. Normalmente, é isso. Você citou, você perguntou, na verdade, qual é o limite. Eu acredito que a lei e tudo que subsidia a ela, regulamentações, eventualmente, eu acho que elas não vão conseguir atender todas as demandas de identificação possíveis. Ela vai auxiliar, com obrigatório de guardilog onde cabe, mas tem casos que você não vai conseguir identificar. Por exemplo, um exemplo clássico. Tem o que provém Wi-Fi lá na padaria e pode ser que alguém está indo lá para cometer um ilícito, fazer upload de vídeos que não deveria estar fazendo. Então, o que é possível fazer nesse caso? O provedor identifica. Isso aqui está vindo daquele P, daquela conexão. Aí, quem está investigando pode ir lá, tentar falar com o dono do local para fazer alguma captura, ou constalar a câmera. Então, acho que a lei auxilia, mas vai ter casos que ela não vai conseguir. E também não se pode responsabilizar, como eu falei na palestra, o dono do negócio porque ele está querendo oferecer uma conexão para você poder tomar um café e se conectar à internet. Eu, alguns anos atrás, eu morei na Itália e quando eu me mudei para a casa lá onde eu morava, as casas são tudo muito juntas, tem casa em cima, casa embaixo, casa do lado. E eu tinha pedido a conexão na internet, só que lá era mais ou menos como aqui no Brasil alguns tempos atrás, 60 dias, 90 dias para eu instalar. Aí, enquanto eu estava esperando, eu fui bater na porta do meu vizinho de baixo lá, e falei, escuta, eu vi que você tem internet aqui, será que eu poderia usar, até divido com você até chegar a minha? A pessoa olhou para a minha cara e falou assim, não, de jeito nenhum, se você cometer algum crime aqui, eu vou preso. E lá na Itália, naquela época, eu lembro que criou-se um terrorismo dizendo que se alguém usasse a conexão para fazer alguma coisa, você seria inteiramente responsabilizado da forma mais severa possível. Então, acho que a gente também não pode criar um clima desse aqui. Que ruim é se a gente vai na padaria e não puder usar Wi-Fi? Eu acho que tem maneiras ali, auxilia, mas vai ter um certo limite que ela vai conseguir identificar aquele usuário único mesmo. Deixa eu só complementar isso que o Fernando está falando, porque é o seguinte, os limites hoje de identificação, eles perpassam por essas duas questões que nós colocamos, a identificação cadastral e a identificação de acesso. Mas, nesse caso específico do Estado de São Paulo, em que um estabelecimento comercial fornece a conexão de Wi-Fi, por exemplo, muitos desses donos de estabelecimento, eles criam mecanismos para identificar esses usuários, esses usuários, porque, para a lei, se ocorrer um ilícito naquele IP, sendo de boa fé ou não, ele será responsabilizado. Então, o limite legal é justamente esse, motivo pelo qual muitos donos de estabelecimento criam até artifícios técnicos para dizer, para conseguir identificar todos os usuários que passaram ou que utilizaram aquela conexão. Porque, se ocorrer um ilícito lá e ele não tiver mecanismos de identificação, mesmo sendo de boa fé, ele vai ser responsabilizado porque aquele IP e aquela conexão foi disponibilizado a ele sob a tutela dele. por causa daquela lei estadual que é a 12.228 de 2006, que é anterior ao marco civil. A gente tem uma pergunta online, depois a gente volta para a do Ibirissol, que é um caso de hotspot gratuito fornecido por provedor, fora do estado de São Paulo, então alguém já colocou esse condicionante, mas onde quem está fornecendo hotspot é um SN, é um SN e é SM, se ele tem obrigação de log. Sim, de novo, um caso muito similar àquela primeira pergunta que você falou da empresa estatal, petrolífera e tal. Mas aí eu acho que, nesse caso, ele já vai estar fazendo, porque quem tem um hotspot instalado, ele já está recolhendo uma série de logs que permitem a identificação daquele usuário único, e esse é o entrave para aqueles pequenos negócios, como, de novo, o exemplo da padaria. Será que todo mundo vai ter condição de implantar um hotspot lá? Às vezes pode inviabilizar financeiramente a pessoa falar não vou oferecer nenhuma conexão para os meus clientes aqui por causa dessa limitação. Eu tenho uma provocação desse caso do hotspot, que é que o provedor do hotspot pode dizer eu sei que quem conectou é um telefone celular da marca tal, cujo endereço MAC da interface Wi-Fi é tal. Agora, senhor investigador de polícia que descubra quem é o dono do site. Geralmente, nos sistemas de hotspot, quando você faz o cadastro a primeira vez, ele associa o MAC com o seu cadastro. Tem até alguns mais avançados que já tem autentico automaticamente baseado no MAC. Guilherme Roden, POP Santa Catarina, da RNP. Nós administramos aqui em Santa Catarina três sistemas autônomos acadêmicos e que são sistemas compartilhados, porque a gente pega alguns blocos e aloca para uma universidade. Fazendo esse processo de delegação, passar para o CNPJ da instituição, da universidade, nós não fazíamos logs ainda ou a universidade por si só já fica responsável nesse caso? Essa é uma dúvida que eu tenho bem... Os blocos de P são disponibilizados para a RNP, é isso? Isso. Nesse caso, para a rede catarinense. Para a rede catarinense. E aloca para as universidades aqui do estado. Então, me parece que a responsabilidade objetiva é da rede catarinense, porque é ela a primeira responsável pelos blocos de P e subsidiariamente a universidade. Então, a universidade precisa criar mecanismos de identificação para esses usuários e muitas já o fazem, justamente na eventualidade de um ilícito, mas a responsabilidade objetiva inicialmente é a da rede catarinense de pesquisa. Então, a gente teria que fazer log de tudo e acabar ficando... Ou normatizar, criar uma normatização dentro da rede para simplificar esse processo. concordo com o que a Adriana falou. Sua questão, acho que é quem tem que guardar esses logs, mesmo que está delegado. tem que guardar. Porque, do nosso lado, guardar é inviável. A gente não tem, tecnicamente, como armazenar tudo isso. E, mesmo assim, vou lá, o IP tal, vou gravar, guardar só para saber se o IP estava no ar funcionando naquele horário. Nada mais que isso. Eu não vou ter informação de usuário, nem Mac, nada, porque está uma rede estadual. Posso te dar uma ajuda nisso? Porque eu trabalho na Unesp, na Universidade Estadual da Baulista, que é uma universidade multicampus, tem 32 mil pontos, mais ou menos. Então, você tem uma administração central que faz a locação de IP e distribui para as unidades universitárias, que são os camp. E existe normatização interna, então, que delega para o campus fazer esse log. ou seja, para o campus receber uma delegação, qualquer que seja, ela tem que atender os requisitos de log e guardar esses logs e ter disponível. Então, existe uma regulamentação interna. Mas, em última análise, quem responde é o cara lá no nível superior. Eu sei porque eu já fui o CIO da universidade e já respondi por essas coisas. A gente acompanhou vários casos na universidade de consultas judiciais. O que eles fazem? Eles vão no modo operante, eles vão no serviço BR, consulta o CNPJ daquele bloco, só que ele não vai estar para o CNPJ diretamente para o POP ou para a UFSC. Ele está para a universidade lá do interior, por exemplo. Então, eles já acabam redirecionando direto para lá. Então, nunca foi consultado para a gente o log de acesso, de fato. Somente a gente já redirecionou. Esse bloco aqui é da universidade X e pensam para eles. Mas, nesse caso, a gente vai ter que ter uma forma de guardar também para poder se precaver da universidade. lá, na minha experiência, da universidade da Unesp, eles obrigam que a unidade universitária faça esse log. Ao não fazê-los, eles violam uma norma, uma portaria interna da universidade. Então, você tem que ter essa correspondência. Rubens? Moreiras? Deixa eu só complementar. Eu acho que, naquilo que a gente estava falando anteriormente, uma série de questões que envolvem esses problemas, elas são resolvidas com essa conduta preventiva mesmo. Então, criar, por exemplo, uma normatização, portarias, para que você tenha um comportamento, uma postura que seja linear dentro da instituição, isso simplifica bastante. Porque, no caso de uma demanda judicial, começa um jogo de empurra depois, a autoridade policial vai em um determinado campus, por exemplo, aí a unidade universitária diz que não é responsabilidade dela. Então, quando a gente cria a normatização, a gente já coloca para cada um quais são as suas responsabilidades e quais são os seus direitos. e isso simplifica muito. Facilita o trabalho de vocês e facilita também o trabalho da autoridade judicial. Quando vocês falam que o marco civil, que a intenção do legislador é a identificação do usuário com os logs, deve estar certo, mas não é incontroverso. É jargão jurídico. Aprendi num processo que eu perdi uma grana com ele. Mas, assim, por quê? Porque o marco civil não fala claramente da identificação do indivíduo. Ele fala, justamente como vocês brincaram aí há pouco, da identificação de um terminal. Então, pressupõe-se, por exemplo, que no caso de um provador de acesso vendendo a conexão lá para o usuário doméstico, ele já tem os dados do indivíduo associado àquele terminal, porque implica na cobrança, implica na monitoração do uso daquilo. Então, o provador vai ter o dado do indivíduo associado ao dispositivo e o marco civil exige que seja feito o log do IP associado ao dispositivo. Mas, por exemplo, no caso de uma empresa, no caso da petrolífera, no caso da rede do NICBR, do Wi-Fi aqui do evento, a gente não tem uma relação comercial com as pessoas, não estamos provendo internet pá, quer dizer, não precisa fazer nenhuma medida no indivíduo, então basta que tenha o log do DHCP identificando que o IP foi dado para o MEC e tal e o marco civil está sendo atendido, na minha opinião. Eu queria saber como vocês veem isso. A segunda, no caso da petrolífera ou de outras empresas privadas, que são... Nesses casos, a maior parte dos casos, o cara não está usando o IP estático, mesmo que seja o IP privado com o NAT estático, quer dizer, o cara não vai ter que fazer log. Qual que é o trabalho que administrador de redes que já não tem o controle de que IP que está em que estação, quer dizer, qual que é o trabalho extra, não tem log extra, ele já sabe qual que é o IP que está com cada estação, com cada... Isso é normal em uma empresa privada, então não sei se isso também é um... Estou tentando entender aqui, pensar em casos de AS que não são provedores e que não teriam esse tipo de controle. Queria comentários. A princípio, eu concordo com você, Moreiros, nessa questão, por exemplo, de log que a gente tem e o do DHCP, que atribuiu esse endereço IP a esse MAC aqui. Não é o ideal para se identificar ou para ajudar a identificar alguém, mas como eu falei, antes, eu acho que a lei não vai contemplar todos os casos, não vai ser possível de identificar alguém em alguns casos, mas tem outras maneiras que vão além. Então, quando você está em um processo de investigação, então vamos imaginar uma situação aqui que foi cometido um crime enquanto você estava usando o Wi-Fi daqui e aqui, o que eu tenho é esse log desse DHCP e foi dado esse IP aqui. Então, eu estou desconfiando que o Adalberto cometeu esse listo. Aí eu vou recorrer a outras alternativas, como, por exemplo, filmagem do local, do horário, para bater, se ele estava ali no recinto, se você já tiver uma suspeita, mas, a princípio, eu concordo com você. Aí tem várias maneiras, mais ou menos eficazes, que você pode utilizar aquelas informações ali. Só que, respondendo ao teu questionamento, sim, acho que está atendendo o marco civil, se você tem algum tipo de log que identifica algo ali de quem usou aquela conexão. Moreiras, cadê o Moreiras? Ah, está aqui. Eu acho que são duas questões. A primeira é que, para o direito, o que interessa é você conseguir identificar o usuário. O meio pelo qual você vai fazer isso tecnicamente, você pode ter diversas opções. Desde que essa opção técnica não fira, por exemplo, um direito fundamental, você pode fazer o ajuste que você entender ser melhor ali, naquele contexto, como, por exemplo, no de uma empresa, que é um contexto bastante específico, diferente numa conexão residencial, por exemplo. Então, eu acho que, se você tem uma forma, ainda que não seja exatamente aquela que está prevista de identificação desse usuário, é isso que está valendo. Agora, num processo judicial, depende muito de como essas questões vão ser articuladas. depende de como que você coloca para o juiz, como que o juiz interpreta isso e como que você discute com a outra parte. Se você tem um advogado da outra parte, por exemplo, que não sabe nada sobre as questões técnicas, nem discussão tem, porque aquilo que você começa a querer provar, ninguém está entendendo nada do que você está falando, e aí fica mais complicado ainda. Diga. Então, mas por que você entende que a lei, pensando no caso específico do marco civil, porque para a lei interessa a identificação do usuário, porque isso não está explícito lá. E não dá para falar que foi a intenção do legislador, porque a intenção do legislador foi não deixar isso explícito lá, porque existiam pressões de muitos setores da sociedade que queriam deixar isso explícito e queriam identificar, e tinham setores de pressão de muitos setores da sociedade que queriam identificação zero, que queriam anonimato. E saiu um meio termo lá que ajuda a identificação em determinados momentos e em outros não. Quer dizer, é ambíguo de propósito. A intenção do legislador foi identificar na maior parte dos casos e não identificar em alguns casos que parecia razoável deixar isso. Não me parece razoável você falar que a intenção da lei era identificar o usuário. É porque a gente entra em uma outra seara que é a seguinte. Primeiro, aquilo que eu disse anteriormente dos lobbies, que é o que você está dizendo agora, que a lei é fruto de pressões, inclusive, sociais. E, segundo, que quando você cria um dispositivo legal que você está dizendo, por exemplo, que é ambíguo, isso é uma característica inerentemente jurídica. Porque uma das características que a gente tem no direito é justamente a possibilidade de interpretação da lei. Então, muitas vezes, mesmo um dispositivo legal que para um é exatamente interpretado de uma forma, para o outro não o é. Então, quando você cede a determinadas pressões e você coloca expressamente na lei o que um determinado grupo quer, ainda assim existe a possibilidade de lá no judiciário isso ser interpretado de uma forma diferente. A gente tem visto isso toda semana no STF. Então, embora isso seja fruto de uma determinada pressão, e você, por exemplo, está dizendo, olha, para mim é ambíguo, mas a gente tem uma série de jurisprudência já em outros sentidos. Eu só queria, minha dúvida também era nesse sentido, porque para mim não resumiu exatamente o que a gente pode usar para identificação. No caso exatamente dessa rede sem fio aqui do NICBR, eu não queria usar como exemplo, mas já usando. Não tem nenhum cadastro. Alguém forjou. O Fred está dizendo que a rede não é do NICBR. Atenção jurídico do NICBR. Mas, então, o que é que deveria ser solicitado para identificar o usuário quando eu me afiliasse a essa rede sem fio? Deveria ser solicitada alguma informação de nível de identificação de usuário, ou isso já vai ter... E perceba que, se fizer isso, você pode inibir as pessoas de usar devidamente. Por exemplo, imagine que você exija um tipo de cadastro que a pessoa, às vezes, não pode estar fazendo naquele momento, sei lá, dados cadastrais que a pessoa não possa fornecer. Ou ela vai forjar, ou, enfim, outro tipo de coisa. Então, eu quero saber o limiar, sim, a tendência do limiar entre identificação de usuário versus anonimato. Então, fica meio ainda... Olha, o que eu posso te dizer é que, culturalmente, as pessoas fornecem qualquer coisa por um acesso. Até o seu teste do pezinho. Pode até ser forjado, mas fornece. Então, assim, a princípio, mesmo quando você pede uma série de informações cadastrais, o acesso hoje virou um desejo de consumo. Quando as pessoas chegam em um lugar público, seja o lugar... A primeira pergunta é essa. Não é nem o que tem para vender, cadê o cardápio, nem quanto custa. Tem acesso? Qual é a senha da rede? Coisas desse tipo. Então, culturalmente, isso não é inerente ao Brasil, é um traço cultural mundial. O acesso à internet é disponibilizado independente da informação que você peça. Agora, o limite da informação ou do dado que você vai pedir para fornecer esse acesso para o usuário, ele precisa ser um limite legal, principalmente ligado à privacidade. Então, por exemplo, se eu quero o acesso para esse evento, que tipo de informação eu posso pedir? Eu não vou pedir, por exemplo, o tipo sanguíneo das pessoas que estão aqui, porque essa informação nada tem a ver com a disponibilização do serviço. Exatamente. Então, se eu peço, por exemplo, o nome e o CPF, vamos supor que o CPF é uma informação pública, eu não estou violando a intimidade de ninguém. Eu estou fornecendo o acesso e mesmo assim eu tenho como identificar cadastralmente esse usuário. Então, o limiar, ele está sempre ligado à questão da lei e, principalmente, da privacidade. Então, eu troco, dou o acesso em troca dessa informação que possibilite que eu identifique esse usuário futuramente. Mas isso é uma longa, é uma questão com muitas nuances. Agora que a gente já bloqueou o marque do celular do IbiriSol no apoio do evento, a gente vai para a última pergunta do Danton Nunes. Obrigado. Na verdade, é uma pergunta e meia ou duas. A primeira é a seguinte, a identificação da estação de origem de um ataque ou de alguma coisa passa por duas etapas, como você mesmo já falou no caso do Facebook, por exemplo. Uma etapa passando pelo provedor de conteúdo, uma segunda etapa passando pelo provedor de acesso. Por que diabos um tem que guardar por seis meses e o outro tem que guardar por um ano? Pergunta ali para o Moreiras. Olha, eu não sei te responder isso objetivamente. Suponho que isso seja fruto de lobby. Um lobby foi mais eficiente do que o outro, segundo o Fred. Porque, anterior ao marco civil, todos os provedores fossem de aplicação ou de conexão, eles guardavam os logs por três anos. Isso. Analogamente a uma obrigação prevista no Código Civil. Mas aí, quando veio a lei específica sobre a matéria, certamente houve lobby desses provedores, e aí ficou cravado esse período. O que, para o judiciário, eu nem preciso dizer para vocês que é péssimo, porque seis meses no judiciário é nada. Então, quando você tem uma ação, por exemplo, de quebra de sigilo, você precisa corrê-la no juiz e pedir liminarmente que ele solicite ao provedor que guarde esse log. Porque, muito provavelmente, em seis meses, o provedor não foi citado ainda. E aí, passando o prazo de seis meses, e os provedores têm feito isso mesmo, eles eliminam esses logs e respondem, objetivamente, não tinham mais obrigação de guardar. Porque é uma questão que está expressa lá na lei. Seis meses e nem mais um dia. Um ano e nem mais um dia. Então, se a investigação parte da autoridade policial, por exemplo, a autoridade policial tem que pedir ao juiz que resguarde esse log, e quando é um processo judicial, a gente precisa fazer isso liminarmente para que o juiz solicite que esses logs sejam guardados por um período maior. Agora, o motivo pelo qual existe essa diferença e por que são esses prazos, eu honestamente não sei. A segunda pergunta, a segunda parte, tem a ver com a petroleira ou com a universidade? Hipoteticamente. Hipoteticamente falando, vocês sabem que o IPV6 tem uma extensão chamada de extensões de privacidade em que a própria estação gera seu endereço independente do seu endereço MAC. Na prática, isso daí esconde completamente a estação dentro da rede. A extensão de privacidade de IPV6 ficou ilegal? Não, só acaba dificultando um pouco, mas ainda assim você consegue identificar para quem foi dado aquele prefixo por prefixo delegation. Então, foi dado para essa conexão. Sim, foi dado uma conexão de um departamento que tem uma rede que tem 500 e não sei quantas máquinas. é uma dessas 500. Sim, sim, é um ótimo ponto. A questão anterior de tempo de guarda de log, também, a gente só pode especular a respeito, além da questão da eficiência do lobby de cada setor, é uma hipótese, e apenas uma vaga hipótese, é que talvez, no caso de provedores de aplicação, o volume, por ser maior, e para não, talvez, onerar muito, o provedor foi pensado de se guardar menos tempo do que, no caso do acesso, que, em teoria, seria em menor quantidade. Acabaram as perguntas? Não, não, é que... Um comentário sobre as extensões de privacidade aqui, não ficaram ilegais, mas que mudaram, mudaram. Agora, parece que saiu alguma revista nova, também não estou nem inteirado completamente, mas, não se usa mais o IP aleatório, se usa um hash que depende da rede que o cara está, que daí, tipo assim, dentro daquela rede, o IP vai ser sempre fixo, mas quando muda de rede, o IP muda também, e, enfim, mudou. Isso daí, para justamente permitir a identificação do cara dentro de uma rede privada, mas evitar que ele seja rastreado quando ele passa de uma rede privada para outra. Então, não tem mais esse negócio de problema, nem de usar o MAC address no IPv6, e nem de usar o endereço completamente aleatório nos últimos 64 bits. coisas lá de Fernando Gonti, etc. Ainda vai surgir alguém que vai propor uma legislação para você incorporar o CPF na delegação. Na hora que você delegar, você quer ter espaço para fazer isso, você já põe o CPF e já põe o telefone de celular também. Vamos passar, então, para as rápidas considerações finais para a gente encerrar. Eu perguntei se tinham encerrado as perguntas, porque eu estava esperando uma pergunta que acabou não vindo, e eu vou deixar no ar, a gente não vai dar tempo de a gente poder falar. Até surgiu, eu estava estudando nesses últimos dias, revisando, para poder fazer a palestra aqui, e aí eu comecei a conversar com as pessoas, mas confesso que ainda não tenho uma opinião profunda, formada, a respeito desse tópico. E NetFlow? Então, talvez seja, há um tempo, uma discussão em uma outra oportunidade. Mas, só para encerrar nessas considerações finais, eu queria reforçar aquilo que eu falei. Eu acho que a lei não vai conseguir atingir seu objetivo em todos os casos, mas eu acho que ela vem auxiliar. Eu acho que nós, operadores técnicos, gestores técnicos, temos que fazer o que for possível para auxiliar as autoridades que estão conduzindo uma investigação, o Poder Judiciário, as autoridades administrativas, como um benefício para a própria sociedade, para ajudar a elucidar um crime, um ilícito, alguma coisa. Então, se a gente fizer a nossa parte da melhor maneira, mesmo que talvez aquilo não resulte na identificação, na solução de um ilícito, a gente está dando a nossa contribuição e eu acho que nenhum juiz vai sancionar a gente por ter deixado de fazer algo se a gente fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance na boa fé de atender a lei. Eu acho que com o tempo vão vir correções e outras coisas decorrente da jurisprudência formada que aí vai ajudar todos nós a aplicar de uma maneira um pouco mais exata, mas ainda é uma lei nova e a gente está suscetível a essas diferentes interpretações. Adriana. Não, quero só agradecer e dizer o seguinte, que essas discussões são muito profícuas porque a cabeça das pessoas de ciências humanas pensa diferente da cabeça das pessoas de ciências exatas. Então, esses momentos, eles são muito interessantes para que a gente possa construir um conhecimento que seja mais amplo no sentido de resolver da melhor maneira todas as questões às quais a gente está exposto no nosso dia a dia. E, para finalizar, eu queria deixar uma bibliografia sobre governança de internet, que é um tema muito interessante, que eu acho que vale bastante a pena vocês darem uma olhadinha, inclusive no site do Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, tem uma citação a respeito. Esse primeiro livro, que é uma introdução à governança da internet, que foi traduzido pelo Comitê Gestor, também é uma obra sensacional, e há outros links que vocês podem consultar sobre o tema e que eu acho que vale bastante a pena para a gente ter um conhecimento melhor, maior e mais interessante sobre o tema. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós estamos aí já estourados no tempo. Queria dizer que tanto Frediano e Adriana vão estar aqui hoje e amanhã, então, se aproveitem o networking, batam um papo, aproveitem o tempo, que não dá para a gente abordar aqui, tenho certeza que tem mais perguntas online. Então, vamos agradecer o Frediano e a Adriana pela discussão e a vocês também. Obrigado.